Fora! Ó as bicicletas, meu filho! Passou muito aí? É muita coisa, viu? E é bonito? De onde vem esse povo? De toda a cidade da Bahia É mesmo! E é bonito? É bonito, é ótimo! Como é seu nome? Romário Carlos da Cunha Romário, viu? Muita bike hoje! E gostou! Gostei! Dá um tchau pra galera aí, seu Romário! Tchau, menino! Melhor trilhão! Melhor trilhão! Aí, ó! Quer montar também na bikezinha ali? Só vai pegar a bike aí, ó! Dá mais não, né? Eu gosto mais de assistir! Só de ver! É, eu gosto muito de assistir porque é bonito, é ótimo! O senhor tem quantos anos? Tô fazendo 80 anos! O senhor mora aonde? Aqui é a minha fazenda! Como é o nome aí? Romário Carlos! O nome da fazenda? Fazenda Santa Cruz! Pronto! Perto do Maiador! É, abaixo do Maiador! Aí, ó! Figura! Figura! Para, Chapai Moká! Você não veio pedalando porque eu faço mágicas pelos meios da catinga! Se você for a... Eu vou... Eu avôo com minha... Barqueron! É nóis de novo, hein! É nóis de novo, Paulo! Essa galera do trinheiro da catinga aqui, ó! É a Bahia toda! É... É, tá... É, Tá... É, T15 Ruins É, T15 Vá, T15! da Caatinga, no trilhão da integração. As trilheiras da goiabeira. Sexto trilhão da integração de Coité, esse é o meu primeiro e eu estou bem ansiosa e com expectativa de dar o meu melhor. Talvez eu não consiga fazer o percurso inteiro, mas eu quero pelo menos descobrir como é as delícias e as dores de ser ciclista no sertão Macatina. Enfim, vamos lá. Ponsada do Cisal, Ponsada de Churrascarias São João, Café Coité. Que delícia. Beijo da glória, beijo sabores da fazenda. Rony Bike, Mundo da Música. Ponte do Açaí, Guaraton. ABB, Prefeitura Municipal de Coité. Sil do Lanche, produtiva comunicação e marketing. Sem respirar. Academia Bem-Estar Mais. Sim! Aí a gente vai parar aqui para tirar aquela foto tradicional. Vai mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Que coisa é essa, viu? Dá para pegar, né? Então, dá para pegar, né? Não, não. Boa, eu. Deixa o dia. Deixa o dia. Deixa o dia. E aí, Gui. Pintaram as de novo aí, ó. E aí, Fernanda? Quero ver, Fernanda. Quero ver. Vai, Fernanda. Suspende a barca aí. E aí, a Bahia toda aqui hoje. Santa Luz, Santa Luz, Santa Rosa, queimadas, pintadas também aqui hoje, maravilha. Nova Fátima. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Candial. Eu vou descer ao Candial. Vamos ver. Que balada. É. Passa, Candial. Vamos embora. Bora. Primeiro é uma vez. Vamos ver. Vai. 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 Quero ver. Vai. 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 Olha o drone filmando aí, né? Oi, maçã. Oi, maçã. Oi, maçã. Oi, maçã. Bora, CBA. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É, nóis. É nóis. Pai, aciação. É a Islandia. Pai, aciação. Q aika, aciação. O que é o que é? Acelera! Acelera! Opa! E aí, CPAA? E aí? É aí! Vamos embora! Boa sorte, galera! Boa sorte, galera! Vamos botar aí. Fique! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?